Música Então aqui é o Rodrigo e eu resolvi fazer um vídeo aqui pra vocês sobre essa mesa que eu acabei de comprar da Lulotango e uma mesa de 2 metros e 90 centímetros pra quem curte jogos RPG, jogos de tabuleiro e tudo mais eu procurei na internet pra ver se tinha algum unboxing similar dessa mesa eu não encontrei então eu falei, vou fazer um vídeo aqui em todo caso pra ver aí que, pra quem tiver interessado aí possa dar uma olhada ver como é que é o trabalho, o padrão do trabalho deles qualidade e tudo mais eu acho que vai ajudar muita gente aí que tiver interesse então a gente pediu, essa mesa foi no mês 10 do ano passado então eles demoraram pra entregar em torno de 6 meses é bastante tempo pelo visto eles estão com bastante demanda mas acabaram de estar entregando no prazo combinado e aí a gente vê também aqui que você veja a qualidade que eles protegem as peças vieram com 5 engradados, o menor aqui, outros 3 lá, mas esse aqui todos com uma madeira um pouco mais simples fazer um fechamento todo aqui na caixa permitindo aí pelo menos uma resistência um pouquinho maior as pancadas dá até pra ver aqui uma aqui que tá uma lasca aqui que já soltou e pelo visto aí protegeu bem então a gente vê que de um lado ele tá realmente pregado mas do outro lado eles deixaram parafusado então a gente tem aqui dos outros lados o parafuso então facilita pra gente poder fazer uma desmontagem rápida tá desmandado as instruções e a que tudo indica parece ser muito simples não tem muito mistério fazer montagem e mandar os acessórios a gente vai mostrar pra vocês aí o resultado pra ver se vocês acharam bacana aí é uma mesa bem bacana que a gente encontrou aí na internet mas então é isso gente a gente vai mostrar aqui na sequência agora o passo a passo aí de as etapas aqui de montagem de forma bem rápida pro vídeo não ficar muito extenso e mostrar aí ela montadinha aí talvez aí com dois jogos aí pra vocês verem mais ou menos em termos de espaço como é que ela fica e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu vou ir E aí E aí E aí E aí E aí E aí realmente intermediários que a gente não encontrou, a gente vai dar uma conversada com eles, acho que é a única coisa que não veio, o resto, para o projeto está tudo certo. Então eu queria mostrar para vocês aqui, rapidamente, a questão de espaço físico aqui da mesa, né, eu coloquei aqui, eu tenho aqui dois jogos com tabuleiros bastante grandes aqui, que é o Star Wars Rebellion e o Rising Sun, né, e aí coloquei aqui só para a gente ter uma ideia de espaço, né, essa mesa aqui ela tem 90 centímetros de largura, né, a medida padrão da do table é 96, até pedi para eles estreitarem um pouquinho pela questão de circulação aqui, para facilitar um pouquinho mais, né, e vocês podem ver aqui que ela, esse, no caso do Rebellion aqui, realmente vai a mesa inteira, né, vai ter que colocar no meio e tem um espaço aqui, nos cantinhos aqui, para os componentes e tal, mas aí dá para ver que parece que dá para, tem espaço bastante aí para jogar, não é para, não é dificuldade, é só tirar o tampão aqui do campo e está resolvido, né. E aí aqui embaixo tem também o tabuleiro aqui do Rising Sun, é um pouco mais largo, né, mais curto, mais ou menos a mesma situação, né. Então, eu acho que o tamanho está bacana, né, e a ideia era realmente só mostrar rapidamente para vocês aí. Mas é isso, gente, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, e a ideia aqui foi colocar para vocês aí toda a montagem, como é que é que veio a mesa, para quem está na dúvida se vai comprar ou não, eu, na época que eu estava querendo comprar, não estava achando muitos vídeos a respeito, então, não esqueçam de fazer esse vídeo aí para quem está na dúvida aí, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado, não? Até mais! Tchau, tchau, tchau!